Música O Sandro, o Sandro é uma pessoa, um dos grandes empresários hoje que nós temos aqui na nossa região. Eu diria assim pra você que o Sandro tem na mão hoje uma das maiores duplas, ou as maiores duplas hoje no mercado brasileiro. Sandro, qual é o seu professor de projetos para 2008? E é desse final de ano que você tem visto. Aliás, já estamos na metade do final do ano, né? Você é um dos grandes empresários da música, desse ramo. Além de empresário musical, de grandes grupos, de cantores, você tem uma grande empresa, trabalha no ramo de joias, semi-joias, dessas... Mas vamos falar do mundo artístico. Hoje nós estamos aqui na Casa Diferenças com o Eric, da dupla Eric e o Henrique. E qual é os seus planos para 2008? Primeiro, boa noite pra vocês, pra Casa Diferenças, Melissa Diferenças. Estamos aí, ó, o projeto 2008, o Eric e o Henrique estão bem encaminhados, estão acontecendo tudo de bom. Estão vários shows marcados, feiras marcadas, muita novidade vai vir pra frente. Além disso, tem grandes amigos nossos que agora, recentemente, gravou um novo DVD, com a São Luísa, vai estar no Faustão. É a única dupla que gravou com o Eric e o Henrique, que teve o prazer em gravar, é o Hugo Pene Gabriel. Inclusive, é o Hugo Pene Gabriel, porque eu vou ressaltar uma coisa. Eu lembro, Sandro, você é um cara, e se eu não reconhecer, está gravado aqui. Isso é um site Diferenças, está no YouTube, eu luto o quanto vai ver isso. Você foi um cara que me vestiu nesse negócio, acreditou neles. Nós tivemos várias matérias na Revista Diferenças, várias. E o histórico de Eric lembra da gente, o inferno. Por quê? Aqui nessa Casa Diferenças eles tiveram várias vezes pessoas simples, humildes, e eu tenho certeza que até hoje eles são isso. Como eu acredito em eles, como o Hugo Pene é meu amigasso, ele tem a maior certeza que ele nunca vai esquecer de a gente não. É meu irmão, meu irmão, meu irmão, amigão, e ele, Deus que adora cada vez mais, e agora ele vai estar lá nos topos da Jogos. O Hugo Pene, Gabriel, tenho que falar uma coisa pra vocês. Revista Diferenças. Tenho certeza. Lembra aquela vez que vocês não eram ninguém? Nós acreditamos em vocês. Lembra de nós de vez em quando? Sem que isso é a nossa revista, não. Foi por causa desse cara aqui, ó, esse meu irmão, não é irmão de sangue, mas irmão de peito, de coração, Sandro. Aliás, Sandro, eu gostaria de ser você, porque confundem muito você com eu. É isso aí. Sandro, grande empresário. Vete, esse é o cara. Grande abraço. Vete, esse é o cara.